Vem aqui safado, porra, corre atrás dele, ai não, 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 peraí, é culaco, é culaco, não deixa ele fugir agora Acabou a palhaçada, ai amiga, atira do cavalo é mais rápido Eu sou assassina, gente, mas não tem outro jeito O cara é a vida mó canseira Eu já sou conhecida mesmo por matar os animais, deixa eles